Ó, o Boni vai contar pra você rapidamente onde você precisa passar pra encontrar a sua roupa de final de ano As suas roupas de final de ano e também as sugestões e presentes para o final do ano Seja muito bem-vinda, bem-vindo a Multidins aqui, é Multimarcas A loja que tem tudo que a família precisa e divide tudo em seis vezes Deixa eu começar mostrando um pouco de tudo para as mulheres Dá uma olhada, tem calça, isso que eu gosto Essa aqui é 48, e ó, coisa linda Número 48, tem todos os tamanhos, todos os tipos de lavagem Essa aqui é da Max Deming, olha que coisa linda Mulherada, vocês vão adorar, e ó, os recortes atrás, vocês vão gostar A diferença está no detalhe, e o detalhe você encontra aqui na Multidins Claro que tem calças color, tem e os shortinhos Dá uma olhada nos shortinhos Você vai precisar de shortinho, não vai? Short saia e tudo mais Quer um short mais leve? Ó, bom, já estou podendo trabalhar aqui Estou encontrando tudo Outro tipo de shortinho tem aqui também Lembrando, a numeração é especial E é atacado e varejo E é multimarcas, porque tem Hangler, tem Lee, tem Max Deming, tem Dijoles, tem Red Nose, tem Barman, tem... Daqui a pouco eu falo outras tantas marcas que você encontra aqui Lembrando que tem o Malve, tem Erend, claro que tem Malve Claro que tem Erend, e as básicas do dia a dia, e o dia a dia é de segunda a segunda Então para todos os momentos você encontra o que você precisa Vai viajar, passe por aqui Não vou, Boni, vou ficar por Jaú, vou ficar pela região Passe aqui do mesmo jeito, porque todo mundo merece o novo Todo mundo deve se permitir, ó Já deixa eu mostrar aqui Só que acabei de pegar nesse saco que chegou É calça nova, calça jeans, da Hangler, feminina Acabou de chegar Ó que coisa linda Tem outras cores também, ou melhor, outros tons de jeans pra você Vou, pronto Chega, peguei três coisas do saco Aqui vou abrir Vou abrir e mostrar pra você que só tem coisa boa Isso aqui acabou de chegar Nem sei se eu podia mostrar A Cris tá atendendo, eu vou mostrando São tamanhos, será que são todas Essa aqui é 44 Olha que coisa linda Ah, é calça boca de sino A famosa flare, é isso? São todas da mesma cor, mas de tamanhos diferentes Ou seja, mulherada que gosta de Hangler Gosta de calça boca de sino Temo, está aqui O Boni vai mostrar ela inteirinha pra você nesse momento Essas são algumas das opções que você encontra aqui na Multidins Ah lá, tá vendo? Tem a calça reta Aquela que você gosta também Pra quem gosta da calça reta Tem, tem a skinny Tem a... A... Oh meu Deus do céu Que aqui eu uso a slim Que não fica tão grudada no corpo Tem pra todo mundo Pode vir que você vai adorar Inclusive Eu tava falando de Malve, Ering É o que Lucas tá mostrando Agora a gente tá passando pelo setor social Eu se fosse você Agora já mudando Pra... O vestuário feminino pro masculino Eu se fosse você Já compraria as roupas do ano que vem O trabalho principalmente Antes do ano acabar Conta pra ninguém não Mas todo o setor social aqui na Multidins está em promoção, tá? Mas tem tudo pra você Homem Ir passear Ou passear em casa Passear com a família Vai pra praia Pro rancho Na rua Na chuva Na casinha de sapê A roupa tá aqui Olha cada jeans Color lindo E deixa eu dizer o seguinte Mesmo jeito que tem calça Tem bermuda, tá? E é do... 38 36 Até o... 34 Ao 56 Pros homens Ou pras mulheres Pras mulheres E pros homens A Cris vai chegando Vai chegando Ela chegou Pronto Viu? Ah... Eu não sei o nome da moça Só um segundinho Viu? Que a Cris vai ajudar a gente aqui Ó Cris No Bom Dia No Feminino tem do... No Feminino 34 Ao 56 E no masculino? No masculino 34 Ao 62 Ou seja Tem pra você Tá vendo? Olha aqui Eu falei de bermuda Olha que bermuda Aqui é calça Mas a Cris já trouxe Ela é rápida E rasteira No negócio Ó Pra te atender bem Na loja Que é climatizada Na loja Que é A mais cheirosa De Jaú Olha as camisas sociais Essas são da Rangler A Cris é esperta Ela só coloca as coisas lindas Que eu gosto Sabe os tons que eu gosto Tem camiseta Todos os tipos Lise Estampada Pra você Olha essa Pro rever É Vai Conta essa Temos camisa da Malve Também Viu? Essa é aquele tecido diferenciado Assim Essa da Malve É aquela Sim Temos da Ering Tudo social? Tudo social Ó que bacana E ó Volto a dizer Eu já contei isso Mas volto a dizer Tem loja No centro da cidade Que vende Pelo menos Três vezes O preço Que você encontra Aqui na Multidismo Gente É a mesma A britânica A diferença Que é que você paga O preço justo Pode comprar Pra família inteira Tem cueca Tem meia Tô vendo que tem até sunga Vai pra piscininha Amor Agora é assim Cris? Viu? Tem até sunga Tem tudo pra Quando eu falo Que tem tudo pra todo mundo É verdade Tem tudo pra todo mundo É nos Tirei no Amigo Secreto Lá Tava vendo aqui O grupo meu Da faculdade O pessoal Fez um grupo Vamos conseguir Nos ver em janeiro Vai rolar Amigo Secreto Vai dar um vale-presente Não pode? Certeza Tem um vale-presente Também Na fira ponta de negra Viu? Vale-presente Se eu quiser juntar Tipo Comprar dois de vinte Pra um Um de cinquenta Dá pra outro Um de cem Cinquenta Dá pra outro Posso fazer o que eu quiser Pode dar os três valores Pode o que quiser Pode o que quiser Tá vendo só gente Tem tudo pra você Então faça o seguinte A hora que você Tem pinto almoço Finalzinho da tarde Passe por aqui Pega tudo pra você E pra família toda E pronto Tá feitas as compras Você ainda parcela Em seis vezes Sem juros Com o menor preço Garantido E sou eu Que tô garantindo Pra você Se você achar Produto Da mesma marca Mais barata Você pode me cobrar Pode me marcar Nós vamos lá ver Se é o mesmo produto Eu garanto que a multi jeans Vai abaixar o preço Mas como isso não vai acontecer Então eu de você Já vim direto pra cá Porque qualidade Com o preço Que a multi jeans tem É só Na rede jeans Que aí temos a multi Temos a point E tudo mais Vem pra cá Você vai ver o quanto Vale a pena O quanto dá pra você Comprar Ser feliz Presentear E o mais importante É se presentear Venha pra loja Que tem tudo Que você precisa Eu te espero Aqui na multi jeans Com o áudio Com o áudio Com o áudio